Você aí em casa tem bichinho de estimação? E qual é a clínica veterinária que você vai? Eu levo os meus na Bicho Mania. A Bicho Mania, pra mim, é um espaço muito especial, porque os meus cachorrinhos amam ir pra lá. E pra quem tem o seu bichinho de estimação, sabe a satisfação que a gente tem quando a gente vê o bichinho indo com alegria, saindo correndo de encontro a pet, cada vez que vai ao banho ou pra algum atendimento de saúde. E uma outra vantagem da Bicho Mania é que eles têm todas as especialidades de tratamento pra saúde lá, desde dermatologista, cardiologia, tudo, enfim, tudo que a gente pode imaginar, a gente encontra num único lugar, o que é muito mais prático. A Bicho Mania, além da parte de saúde, também tem a parte estética e a lojinha. Na lojinha a gente encontra medicamentos, encontra rações, encontra roupinhas, caminhas, objetos de decoração, enfim, ela é completa e apaixonante. E, fora isso, o banho que é maravilhoso. Eu não tenho outros motivos a não ser amar a Bicho Mania, porque os meus bichinhos amam, e apresentar pra vocês a Bicho Mania, que fica aberta 24 horas, tem plantão, feriados, finais de semana, de madrugada, pra qualquer urgência, enfim. A Bicho Mania está sempre do nosso lado e sempre nos apoiando no cuidado dos nossos animais. A Bicho Mania fica na Dom Pedro II, esquina, quase esquina com a Cristóvão Colombo, e fica 24 horas nos esperando com o estacionamento.